Quando a criança vomita as medicações que a gente deu, essa situação sempre gera uma ansiedade na família. O que a gente vai fazer agora? Tem que repetir? Não posso repetir? Nós temos até alguns outros vídeos sobre quando as crianças vomitam aqui no canal, que você pode procurar. Sempre tem alguma outra dica que vai trazendo um insight importante e algumas falas nos comentários dos pais que também podem fazer sentido para a sua família e ajudar. Mas hoje eu quero trazer de forma bem prática e didática o que a gente faz quando a criança vomita as medicações que foram ministradas. Então, quando você deu um antitérmico, um antibiótico ou qualquer medicamento e em menos de 15 minutos a criança vomitou, a gente está autorizado a repetir a dose inteira. Então eu vou dar novamente todo esse medicamento na dose plena que foi prescrita pelo seu médico. Quando ele vomitou entre 15 e 30 minutos, a gente está autorizado a dar meia dose da medicação. Então eu vou pegar metade da dose, metade do volume prescrito e vou administrar novamente para essa criança. Quando ele vomitou, depois de 30 minutos a 1 hora, a gente não repete a medicação, mas a gente está autorizado a antecipar um pouquinho a próxima dose. Então, por exemplo, se eu dei um remédio para febre e eu vou medicar sempre a cada 6 horas, mas ele vomitou o remédio mais ou menos entre 30 minutos e 1 hora, eu posso antecipar um pouquinho e dar a próxima dose do antitérmico em umas 4 horas, por exemplo. E quando esse vômito aconteceu, depois de 1 hora, então já não preciso mais me preocupar, essa medicação já foi absorvida e tudo bem, tá? Uma dica bônus aqui importante, a gente às vezes usa alguns medicamentos para vômito e tem alguns que são via oral, né? Então a criança vai engolir essa medicação. Mas existe uma medicação que é a Onda Cetrona, esse é o nome comercial dessa medicação, que ela é de absorção oral, né? Então ela não é para a gente engolir a medicação, ela é, a criança já absorve na boca, né? Ela é, a gente dá ela, às vezes em filmes, ele é um pequeno filme, ou ele é um comprimidinho de absorção oral que ele já digere na boca, ele já é absorvido ali na boca. Então não há necessidade de eu engolir esse medicamento, entende? Para fazer a absorção dele. Então ele geralmente tem uma ação um pouco mais rápida e mesmo que a criança venha a vomitar, ela acaba não vomitando o medicamento que ela já absorveu na boquinha, né? Então ele pode ser um pouquinho mais útil. Você pode pesquisar aí com o seu pediatra, né? Procurar orientação a respeito da dose, de acordo com o peso, com a idade da sua criança. Mas a Onda Cetrona é uma medicação bastante útil quando a criança está vomitando bastante para a gente evitar essas perdas de medicamento. Os nomes comerciais mais comuns, né? O vonal, esse geralmente é o mais conhecido, assim, das famílias. Mas ele tem outros nomes comerciais também. Você pode procurar a Onda Cetrona e pedir para o seu pediatra a dose ideal para o peso e para a idade do seu bebê, tá bom? Então que Deus abençoe vocês, que vocês possam passar aí por essa fase difícil, que é a não aceitação dos medicamentos. Lembrando que a gente vai usar o antiemético, o remédio para o vômito, quando os vômitos estão ligados, por exemplo, a diarreia e vômito, né? Ou a doença da criança. Quando ela simplesmente vomita a medicação por não aceitada, aí a gente não medica com antiemético, tá bom? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui e a gente vai conversando daqui pra frente também. Beijão pra vocês e até o próximo vídeo.